Olá, gente! Meu nome é Bárbara e hoje eu vou mostrar pra vocês a Pant House do Copacabana Palace. Olha, aqui temos a entrada da street. Aqui, para o meu lado direito, nós temos uma sala de estar com uma vista maravilhosa para a orla de Copacabana. Estão vendo? Esse sofá aqui é delicioso. Uma mega televisão. Olha só, aqui temos como se fosse uma mesinha de escritório, olha só. Com toda a parte de papelaria que precisamos do escritório mesmo. Está vendo isso aqui? Olha, é um adaptador universal de tomadas para que todos possam usar seus aparelhos eletrônicos. Olha só, aqui tem essa caixinha. Ela é tipo um presente para o hóspede. Nós podemos levar ela para casa, se quisermos. Vem tagzinha de mala, cartão postal. Está vendo? Do Copacabana, é um mínimo só. Aqui é a adega, o bar do quarto. Está vendo? Vem nessa caixinha. Olha, com as cápsulas de café, açúcar. Aqui nessa porta, olha. Temos um banheiro. Só um lavabinho. É o banheiro da sala. Indo aqui para o lado esquerdo do hall de entrada. Nós temos o banheiro da suíte. É um banheiro com duas pias, olha. Uma aqui. A outra pia aqui. E as amenidades de banho aqui são... Dessa marca aqui, Aqua de Parma. Uma marca italiana, se eu não me engano. Aqui nós temos um closet imenso. A gente não faz o tamanho disso. Com o frio. E aqui nós temos mais algumas amenidades que nós podemos levar para casa. A gente não faz o tamanho disso. A gente não faz o tamanho disso. Não quero perder o que queda. Seguimos sempre na pasão e confiamos só no amor. Não quero perder o que queda. E mais e mais. E mais e mais. E mais e mais. E a través de la gran oscuridade. Até que me convierta en rayos. E mais e mais. E a través de la gran oscuridade. E mais e mais e mais. E mais e mais. E mais e mais. E a través de la gran oscuridade. E a través de la gran oscuridade. A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más área A través de la gran oscuridad Gente, olha só, aqui onde estamos agora é a Blackpool A piscina exclusiva do sexto andar Olha só, aqui na Blackpool tem a disposição dos hóspedes Protetor solar da Neutrodina Água termal da VT Um leque E aqui temos Whole Point A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más área A través de la gran oscuridad Y en más y más área A través de la gran oscuridad But all these scars, they cut so deep I bleed I fell so fast from heaven It's like someone clipped my wings And now I'm falling And I can't see the ground Can we stop this gravity? It keeps bringing me down I can't breathe And I don't wanna die Can we stop this gravity? Cause I wanna say goodbye Can we stop this gravity? 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 E aí